Mamona branca e também mamona preta Mamona portuguesa e o chetado em Portugal Mamona grossa e também mamona fina Mamona japonesa o tamanho é normal Mamona minha, que no fundo vai gostar Mamona belezinha sempre tem a reclamar Mamona minha, todo mundo vai gostar Porque mamona minha tem mais gente, mais no caso Eu decidi colocar um sítio para mim Na intenção de um plantio de mamonal Há muito tempo que eu tinha esse plano Meu amigo me disse que conversou é legal Eu tenho várias qualidades de mamona Eu beco o sítio e plantei toda a semente Minhas mamonas inteirão, o desempenho que quiser Eu tenho qualidades diferentes Mamona branca e também mamona preta Mamona portuguesa e o chetado em Portugal Mamona grossa e também mamona fina Mamona japonesa o tamanho é normal Mamona minha, que no fundo vai gostar Mamona belezinha sempre tem a reclamar Mamona minha, todo mundo vai lucrar Porque mamona minha tem mais gente, mais no caso Pelo meu senhor